Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot 2 Agora eu vou na fase Sooner or Later Fazendo um trocadilho com Sooner or Later Mas seria um jeito de falar mais cedo ou mais tarde Basicamente todo mundo é fã de NX0 Se eu não voltar de a gente vai se encontrar Ah não, não preciso pegar todas as caixas não Ou só não preciso pegar todos os barril né É, não precisa nem ir muito longe pra chegar e encontrar a página amarela Onde sai a página amarela vai ter um negócio doideira pra passar obviamente né Oh desgraça Aí peguei Para de tacar fogo desgraçado Ahhhh Ué Mas o negócio já está comigo né Então vou passar a fase normal Eu hein O negócio costuma ser mais difícil Já estou com a chave então vou para outro canto Eu dei mole e acabei pegando a máscara indo na direção errada Então basicamente eu desperdicei muito os meus poderes Mas vida que segue que eu já estou na cara aqui do gol Eita, eita E agora sim a primeira gema do episódio está capturada Nessa fase Road to Ruin Eu tenho que ir na fase aqui do quarto mundo Do quarto mundo Qual delas mesmo? Hangout não É Dignite Tem que ir nela E até um certo ponto matar todas é isso Não sei se é isso mesmo que vai fazer Mas é algo parecido Mas é algo parecido É Agora estou sem nenhum dos negócios Mas vamos que vamos fazer o bônus não Tchau 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 Aham Eu acho que é essa aqui Que eu tenho que matar ela aí vai para o outro canto Agora sim eu faço o caminho certo para Road to Ruin, para conseguir todas as caixas e a gema especial. Ih rapá, cara, dá tronfone de uma maneira bizarra. Merda, calculei, calculei, pulei errado. Ah, aqui é realmente o início da fase. Agora já começa tudo lindo. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, só que dessa vez eu vou ser recompensado porque eu vou estar com todas as caixas. Ah, não! Então o negócio dessa fase é outra coisa ainda. Vou ter que chegar até esse momento aqui sem morrer. Então depois vou ter que fazer essa fase de novo, cacetada. Vou poder pegar aquele negócio ali, indigo. Ou fazerzinha complicada. Prontinho, bônus finalizado. Estou com 80 caixas já. Nossa Senhora! E estou feliz que estou no final da fase já e continuo tranquilão. Estou com duas máscaras. E completei todas as caixas. Agora vou repetir essa fase. Só que dessa vez vou ter que fazer sem morrer para poder ir pelo caminho certo. para poder ter um negócio lá e fazer uma parte muito difícil. Ah, cheguei! Será que minha máscara vai durar até lá? Não! Suei! Suei! Esse negócio é escroto demais! Nossa Senhora do Céu! Peguei! Agora você tem que terminar a fase. Opa! Assim vai ser tranquilo. Eu não acredito. Finalmente consegui chegar até o final da fase. Pliu! Bem, agora eu acho que o terceiro mundo também está 100%, né? Vamos ver como é que está o quarto. O quarto. O quarto. O hangout falta 1. Dig inage count falta 2. Code inage count falta 2. O inage count falta 2. O inage count falta 1. É isso aí. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar seguindo aí fazendo essas paradas. Eu estou terminando o vídeo aqui agora com 89%. O próximo vídeo vai estar com mais por cento. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau!